Oiê, eu sou a Dedé, eu sou a Dessa, eu sou a consultora do Tapoé Tudo bem, meus amores? Eu espero que sim, mamãs Chocada passada, vocês viram o meu vídeo do Tu Pela Minha Casa Tu não viu, mulher? Corre lá que eu vou deixar aqui nos cards, hein? Esse vídeo vocês me pedem tanto, principalmente quem é seguidora lá do Instagram E eu fiz o Tu Competo pela Minha Casa Nova Então corre pra assistir depois que tu acabar esse vídeo aqui, mulher Bora pra esse vídeo maravilhoso que é abrindo o caixa do Tapoé da semana 3 Atrasada? Atrasada, mas estamos aqui? Estamos aqui, mano Então bora, comenta logo aí o vídeo Deixa o teu likezinho, mano, com a minha cara lavada mesmo, entendeu? Que hoje minha roxinha tá uma loucura Aí deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu tenho, né, mano? Pedido das minhas clientes maravilhosa Da Camilinha, olha aqui, Camilinha, teu presente, teu pedido lindo Ela pediu a caixa de arroz da linha Floral Gente, já falei pra vocês aqui que eu sou apaixonada pela linha Floral, né? Eu acho linda, mano, mas olha que coisa linda de jejus Essa caixa de arroz de 2 litros da linha Floral 2 litros e 400, fala direito o negócio, mulher E aí ela pediu esses potinhos de tempero, que é o de orégano e de pimenta Olha, mano, que fofinho Acho que ela vai montar a linha dela toda da Floral Olha que coisa mais linda de jejus É da minha cliente Camila Maravilhosa Um beijo, Camilinha, se tu assistiu o vídeo da mana Tive pedido também desse kitzinho infantil da minha tia, tá? Fez até barraco comigo, mano, por causa disso daqui Mas deixa pra lá, porque eu não vou falar o barraco Mas deixa quieto Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês Que tem gente que eu vou te falar, viu? Mas isso aqui é da minha tia, tá? Eu vou deixar na casa da minha outra tia Pra minha tia entregar pra ela Mas ela pediu a sanduicheira O copo e o potinho Inclusive eu vou tirar foto, gente Vou fazer divulgação Porque eu vou ter mais kit dessa pronta entrega Que vai vir na minha outra caixa Que eu ainda tô esperando, tá? A entrega Olha que lindo E vocês já viram Que no vitrine 2 Vai vir um porta sanduíche com essa mesma estampa Cheio lindo Inclusive já vendi duas portas sanduíche Porque as clientes amaram Esse kit é muito lindo, gente Sem falar que é uma cor escura Que não mancha, né? Tu pode colocar suco de maracujá Né? Tudo que não vai manchar Então eu tive pedido desse kit aqui Da minha tia enxamosa É minha tia, eu posso falar Tive pedido também das tigelinhas murano Tá? Eu não vou mostrar aqui Eu não quis tirar do saquinho Porque tá tão fofinho, gente Aí eu preferi deixar Assim, ó 5 é da minha cliente Nara Maravilhosa Pensei que ela 6 Eu pedi foi 6 não Babixinha Mas não é 6 não Dela disse que é só 5 Aí, ó 5 é da minha cliente Nara Tá vendo? E uma é da minha cliente Rose E outra eu pedi a pronta entrega Eu vou aparecer pra Rose Pra ver se ela quer também Senão vai ficar a pronta entrega aqui Tá? Mas foi no total Do 3, 6, 7 Tigelinhas murano Ó 2, 4, 6, 7 Tigelinhas murano Vocês sabem que eu amo, gente Tigelinhas murano Eu tenho um monte Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu tenho ali, ó Cadê? Ali tigelinha murano Aqui em cima tem mais tigelinha murano Eu amo tigelinha murano, gente Eu uso pra tudo aqui em casa Coloca requeijão Coloca aquele chacezinho de... Da ração da Sofia Que vem nos pacotinhos, sabe? Eu amo pra usar essas coisas Tive pedido também Dessa jarra maravilhosa Não vou abrir Porque não é de cliente minha É da cliente da minha consultora Mas vocês já conhecem Eu acho linda essa jarra, gente Aí eu quero entregar pra minha consultora direitinho, tá? Por isso que eu não abri Tive pedido também Dessa escova de lavar Eco Tupper Vocês sabem que essa escova aqui, gente Vale cada centavo Ela é cara, ela é cara Eu acho um pouco exagerado o preço Mas ela é muito boa pra lavar as mamadeiras Pra lavar as garrafas Tanto garrafas de 310 ml Contas de 500 Contas de 750 E é de 1 litro E é de 2 litros Pia, mas como eu sei de tudo Maravilhosa Eu não sou obrigada de nada Então ela é muito top Vale cada investimento real Eu tinha uma azul Eu dei até pra uma consultora minha A Karen na Brasil Um beijo, Kareninha Se você assistiu o vídeo da mana Ó Eu achei linda Eu acho que eu vou pedir uma pra mim Porque como ela é preta Então vai combinar aqui Com as minhas coisas Da Tchapau é rosa A que eu tinha era azul Então essa aqui é da minha cliente Aniele do consórcio Tá? Ela escolheu A escova E ela escolheu também Um kit De basic line Gente Que linda essa basic line Fecha aqui Olha que lindo Esse kit de basic line Inclusive eu tenho a pronta entrega Esse kit de basic line Só que é naquela Base transparente E a tampa rosa pink Tá? Se tu quiser comprar Tem a pronta entrega E tem a minha rifa De 2 reais e 50 centavos Gente Vem pra minha rifa Aquela minha rifa De 10 reais Falta só 12 nomes Pra eu fechar Me ajuda a fechar minha rifa Em nome de Jesus Obrigada de nada Me chama no whatsapp Se vocês não conseguirem Entrar pelo link Adiciona o número mesmo Que eu deixo nos cards aqui Aqui na descrição do vídeo E no comentário fixado Também eu deixo O link do whatsapp E deixo o número também Tá? Então esse kit aqui De basic line É da minha cliente Aniele maravilhosa E a escova Que também é dela Do consórcio Tá vendo? E mais o apontador De legumes Que ela escolheu Do consórcio dela 500 reais Em produtos Tapa Ué, mano Maravilhosa Vocês sabem que basic line É vida, né gente? Pra conservar ali As frutas As verduras Os legumes Eu amo Basic line Sério E essas cores aqui É maravilhosa Que são cores Que tu pode colocar Tipo cenoura Que não vai manchar, né? Então São cores perfeitas Cores quentes, né? Que a gente chama E aí Não menos importante Eu pedi Mais um kit de De... Como é o nome? De vitrine, né? E essa vitrine Tá babadeira E agora Eu vou mostrar Pra vocês Os meus incentivos Da semana 3 Gente É... Pena que eu não consegui Pedir lá O valor de 969 Pra poder Eu comprar os copos, né? E aí Só conquistei Mesmo a jarra Porque esse pedido aqui Deu 699 Tá? Eu conquistei a jarra Provavelmente Vou oferecer Pra Aniele Porque ela é a louca Do policarbonato Ela ama o policarbonato Gente, é muito chica Essa jarra Olha Vou oferecer pra ela Se ela não quiser Eu vou fazer rifa, tá? Olha que linda Essa jarra Meninas Glória a Deus Amém que não é rosa Que eu já queria ficar Ai meu Deus Não posso ficar com mais nada Gente, já Já prometi pra mim Pro meu marido Que eu não vou pegar mais nada Que já chega de coisas Aqui nessa casa Tá? Muita coisa No Tu lá pela cozinha Vocês já viram, né? Quem assistiu Tu pela cozinha Tem um vídeo Tu pela cozinha, tá? E tem um vídeo Tu pela casa completa, tá bom? Então se tu não assistiu Corre pra assistir Então eu ganhei de incentivo Pedido mínimo A tigela premier E pedido produtivo A jarra, tá? Linda, maravilhosa Da galáxia Meus amores Então é isso O vídeo de hoje, gente Espero que tenham gostado Foi um vídeo bem curtinho mesmo Só pra não deixar Sem vídeo de abrindo caixa Pra vocês Que eu sei que vocês Vocês adoram, né? Muito obrigada Por me assistir Manas Que Deus abençoe Cada uma de vocês Corre lá Pra ver o último vídeo Da mana Do Tu pela minha casa Que eu sei que vocês Estão enlouquecidas Pra assistir, né, mana? Então corre lá Vai lá assistir Que a mana já tá lá Te esperando, tá bom? Um beijo E deixa eu pular uma fotinha aqui Maninha Um beijinho E brigadinha De nadinha E tchau, tchau Tapaué, tapaué Tchau, amores Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau